Fala Tricolada, tudo bem? Alexandre Antônio, sejam bem-vindos, isso aqui é o canal Tricolada. Vamos falar de Fluminense e da coletiva do Mário Bittencourt. Eu não vou falar sobre todos os pontos que ele comentou lá, que os repórteres fizeram as perguntas, mas ele foi respondendo, não vou citar tudo porque o Mário se especializou em falar, dizer muita coisa e não dizer nada. Não sei se vocês me entendem, né? E fala muito, mas não tem nada de novo. Essa coletiva, a última vez que ele falou, não teve nada de novo, não falou nada de que criasse esperança na torcida Tricolor. Vejo muita gente esperançoso, desesperançoso, entristecido, sabendo que o próximo ano será o mesmo do ano de 2019. Tanto que quando ele fala ao ponto de, com relação a contratações para o próximo ano, vai ser o mesmo que foi com o Abad esse ano e também ele fez contratações nesses cinco meses que ele está no Fluminense, vai ser o mesmo sistema. Ele até faz uma encenação e fala, pô, você tem um jogador aí para me emprestar? Ah, daí o clube é adversário, vai chegar, vai emprestar um jogador para ele, porque aí não tem poder de compra. Quando você não tem poder de compra, você pega um jogador emprestado de outro clube, o clube que vai te emprestar esse jogador não vai emprestar o melhor que ele tem. Vai pegar um jogador lá que não interessa, como é que é, né? Quem não tem dinheiro para comprar, pega refugio. Você pode dar sorte tremenda, como o Abad deu, em trazer o Kai Henrique, um Alain na vida. E, cara, dá certo, mas na maioria das vezes você pega jogador emprestado de baixa qualidade. Eu vi muita gente, depois dessa coletiva do Mário, sem esperança. Já se preparando para um ano de 2020 difícil. Eu fico imaginando como é que Deus nos livre guarde, o Fluminense cair de divisão, como é que vai ser para montar um time para disputar uma Série B, para subir de divisão, tendo que pegar um monte de jogador emprestado de outros clubes, porque não tem. E não tem, não há nada criativo. Essas coisas que eram exigidas antes das eleições, nas campanhas eleitorais do Fluminense, que se exigia do presidente que estava para sair, tanto que saiu antecipando as eleições, porque tinha que ser criativo, já que não tem dinheiro, seja criativo. Pensei que viesse um presidente criativo, com novidades, coisas novas. Vamos ver aí no começo do ano, ele disse que tem um novo sócio torcedor aí vindo aí, para ser implantado, vamos ver se tem novidade. Rapaziada, vou interromper aqui para pedir um like de vocês, para vocês não deixarem de dar o like de vocês, compartilhar esse vídeo com a galera, se inscrever no canal, conto com o like de vocês. E agora eu vou começar a falar sobre as perguntas que eu, se eu estivesse na coletiva, faria, o que eu gostaria de saber sobre alguns pontos. Eu fiz isso no vídeo anterior, você pode assistir de novo o vídeo anterior, essas perguntas que eu fiz no vídeo. E ele respondeu, de acordo com a resposta que ele deu na coletiva, a gente vai fazer uma análise disso aí. Bem, o rompimento com o Celso Barros, ele disse que o Celso Barros está afastado, está de castigo, até dezembro, ele teve uma reunião com o Celso Barros, em que ficou decidido o afastamento. Eu fico imaginando como é que foi essa reunião dele com o Celso Barros, ele falando para o Celso Barros que o Celso Barros estaria de castigo, punido, afastado, ou como você preferir. Então o Celso Barros está afastado aí, porque não gostou das coisas que o Celso Barros falou, na imprensa, até dezembro, até o final de dezembro. Quando o final de dezembro acabar as cinco rodadas, ele senta com o Celso Barros e define o que vai fazer com ele. A gente fica esperando para ver aí, né? Ele falou, outra pergunta que eu fiz, é quem vai ser o responsável pelo futebol? Olha o Mário Bittencourt, o Mário Bittencourt é o responsável pelo futebol e fica esse congelamento, esse todo mundo estático, tem planejamento. A gente não sabe. A vida do Fluminense são esses cinco jogos. Daí o que sair desses cinco jogos, a gente vai pensar em janeiro, o que vai fazer, se traz o Celso de volta, se o Mário continua, se contrata outro cara. Foi isso que deixou a entender, na coletiva, de que as coisas estão paralisadas no ar, esperando essas últimas cinco rodadas. Em janeiro, a gente pensa, se traz o Celso de volta, a gente vai conversar com ele de novo. Aí, nisso aí, a gente depois pensa no planejamento para 2020, vai pensar no planejamento para 2020 em janeiro já. Está atrasado, amigos. Muito atrasado. Daí, pô, a gente fala, pô, mas tem que definir se vai permanecer na Série A ou vai para a Série B. Não tem que definir nada, não. Não tem esse negócio. Você tem que montar um time decente, independente da divisão que você for. Porque é o Fluminense, camarada. O Fluminense vai disputar em 2020 a Copa do Brasil. Pode disputar uma Copa do Brasil. Mesmo estando na Série B, vai disputar a Copa do Brasil. E o Fluminense tem que entrar numa Copa do Brasil para ganhá-la. Porque é time grande. Se o Fluminense for jogar uma Série B, tem que disputar a Série B para ser campeão, ser vice-campeão da Série B. Para o Fluminense é vergonhoso. Então tem que montar um time decente para disputar essas divisões. Não tem que definir, não tem que montar. Caso caia, tem que montar um time de Série B que pudesse muito bem disputar uma Série A. Mas a gente ouve uma coletiva completamente desesperançosa. O presidente admitindo que não tem, não tem de onde tirar dinheiro. Vai fazer um monte de empréstimo. A gente fica imaginando como é que vai ser a montagem desse elenco. Tem 17 jogadores para ir embora. Fica imaginando ele arrumando 17 jogadores emprestados para jogar o Campeonato de 2020. Ele falou do Marcão, que adora o trabalho do Marcão. O Marcão está com índices altíssimos de aproveitamento. O Marcão está arrebentando com a boca do balão. Está melhor do que o Diniz e o Oswaldo juntos. E vai com ele até dezembro. Eu fico com medo do Marcão continuar para o próximo ano. Do mais, a gente espera isso. Não respondeu se falou com outro treinador. Se tem um outro treinador contactado. Se tem algum na agulha, algum pré-contrato com algum outro treinador. Não, falou que vai ficar até dezembro. Já que ele falou que o Marcão vai ficar até dezembro, eu também posso especular, achar que pode muito bem o Marcão ficar em dezembro. Ou ele só ficar depois de dezembro. Ou ele procurar um treinador só a partir de janeiro. Aí você traz um treinador. O camarada vai pedir os jogadores que ele quer. O clube não pode comprar. Está entendendo? A palavra é planejamento. Não há planejamento. Estamos estacionados, parados, esperando o Fluminense despertar para planejar o próximo ano. E a gente caminha para dezembro de 2020 nessa mesma situação. Brigando para não cair. Não falou se vai contratar o treinador. Só falou que o Marcão vai ficar até dezembro. Pode ser que o Marcão fique, pode ser que não fique. A gente não sabe. Ele não foi claro nisso aí. Jogadores sem contrato. Ele falou de jogadores sem contrato. Ninguém relembrou ele que tem 15 para acabar o contrato. 15 ou 17 jogadores para acabar o contrato. Ele não citou o Pablo Diego. Ele não falou do Evanilson. Se renovou ou não foi no Evanilson. Jogadores importantes que ele não citou. Mas ele disse aqui os principais. Alain e Kai Henrique disseram que a situação dos dois é semelhante. Os dois são jogadores europeus, de clubes europeus. De Atlético de Madrid e Liverpool. Os dois simpatizaram com o clube. Mostram interesses que querem ficar. Você não sabe até que ponto é esse interesse. Mas se aparecer um comprador lá. O cara chega lá no Atlético de Madrid. Queira no Kai Henrique. Pode ser até um clube brasileiro. Chegar lá no Atlético de Madrid. E ter dinheiro para comprar. O Kai Henrique vai. A gente vai ficar sem o Kai Henrique e sem o Alain. É um clube sem dinheiro para barganhar. Para comprar. Para fazer leilão. Essas coisas todas. Se o Atlético. Se não aparecer ninguém. Foi isso que o Mário disse. Se não aparecer ninguém para comprar o Kai Henrique. Que está se destacando. Seleção Olímpica e o Escambal. E o Alain também é a mesma coisa. Se não aparecer ninguém. Porque meu amigo. Se eu sou dirigente de outro clube. E vejo a bola que o Kai Henrique está jogando. E o Alain está jogando. Eu vou lá. Vou conversar com o Atlético de Madrid. O Liverpool. E vou tentar contratar. Aí se não aparecer ninguém. Aí ele vai tentar. Tentar. Uma renovação de empréstimo. Fluminense estacionado. O Nino também é a mesma coisa. O Nino não quer ficar. Segundo ele. E o Fluminense tem a opção de compra. Mas o valor de compra é alto. Daí o Fluminense vai tirar dinheiro de onde? Para comprar o Nino. Foi isso que ele falou. E o que mais me assustou. Que ele ainda vai conversar com o Criciúma. Ainda vai conversar. Então já é uma coisa. Camarada. Dezembro é mês que vem. Daqui a uns poucos dias já é dezembro. Daí o Mário ainda vai conversar. Por que vai conversar? Porque ele está assumindo a presidência do clube. Ele está assumindo a vice-presidência. Ele está assumindo o futebol. Ele está assuviando e chupando cana. Não delegou isso a ninguém. Afastou o Celso Barros. Não estou dizendo o que está certo ou o que está errado. Não dá para trabalhar junto. Está dando conflito. Problema. Mas afasta mesmo. Mas aí tem que estar. Tem que ter suporte. Tem que ter gente para trabalhar. Ah, Mário. Assume tudo sozinho. Não. Você mostrou lá quando você foi vice-presidente de futebol do Peter Simens. Que esse aí não é o teu forte. Contratar jogador não é o teu forte, Mário. Pô, se eu citar a lista de jogadores que você contratou quando você era responsável pelo futebol na gestão Peter. Até, pô, o meu cara aqui de infarte aqui. Pô, só cito o nome. É o Hélito Paulista. Daniel. Já fez uma proposta para o Daniel. Aguarda a resposta do jogador. Está esperando o Daniel dar a resposta. Se quer ou não renovar o contrato. O Ione Gonzaga. Ele disse que o Ione é um cara que gostou também do clube. Sabe o interesse do Benfica. Apresentou a proposta do Benfica pelo Ione. Fala para o Ione. Aqui, o Benfica fez uma proposta. Você está sabendo? O Ione falou que estava sabendo e que não assinou nada. Ele tem esperança do Ione ficar. E também é outra situação que espera pela boa vontade do jogador. A gente fica assim. Com o coração na mão, ninguém. Evanilson, a gente não sabe se vai ficar. O Paulo e o Pablo e o Diego, a gente não sabe se vai ficar. Os garotos de Xerê, a gente não sabe se vai ficar. Complicado, né? Sobre o Master. O Master, né? O Master, ele conversou com duas empresas na época da campanha, mas não foi à frente porque essas empresas pegam o marketing, o valor do marketing investido feito no ano anterior. A coisa não foi para frente. mostrou que ele diminuiu um pouco o Master, falando que, pô, com o patrocínio Master, ele não tem tanta importância com relação ao sócio-torcedor, porque o sócio-torcedor, se for um valor X de sócio-torcedores, um número X de sócio-torcedores, cobre até o valor, bem mais do que o valor do Master. Ele deu uma diminuída na importância do patrocínio Master, mas disse que essas empresas, ele vai tentar conversar de novo no início do próximo ano. Ele falou que vem um novo sócio-torcedor aí no começo do ano, em janeiro de 2020, que a esperança dele é aumentar esse número de sócio-torcedores para poder cobrir a ausência do Master. Mas só que o número de sócio-torcedores está bem atrelado e relacionado a resultado dentro de campo. Teve uns números agora recentes do Cruzeiro, o número de sócio-torcedores ganhou a Copa do Brasil, estava bem ganhando tudo aí, o ano passado, estava lá em cima no topo. Agora que o Cruzeiro está brigando para não cair, despencou drasticamente. Então não é um dinheiro certo. Se você não tem resultado, se você não tem um bom time, se você está brigando para não cair, rapaziada, eu conheço a torcedora do Fluminense, você conhece também. A torcedora do Fluminense não vai a jogo quando o time está mal, ou razoavelmente bem. A torcedora do Fluminense só vai quando o time está para cair, ou está no desespero, como foi em 2009, ou brigando por título. Não vai para qualquer jogo, não. É para associar. É um parto. A gente tem que fazer campanha, esse negócio todo a gente tosse, a gente pede a Deus que toque no coração do torcedor tricolor para que ele veja sócio, mas está bem atrelado a resultado, principalmente no Fluminense. E com esse futuro que a gente vê pela frente aí, de jogador emprestado, de dificuldade para pagar salário, esse negócio todo, camarada, é brigar para permanecer em primeira divisão. é o que acaba nos esperando, para ser bem otimista. Então, botar todas as esperanças no sócio torcedor é preocupante. Tem que correr, tem que correr atrás, tem que brigar para conseguir o mais, para ter um valor fixo. Até o final do ano, aquele dinheiro certinho no caixa ali, aquele valor, até o final do ano, ele já é garantido, porque sócio torcedor tem esse sobe e desce aí, e de acordo com o resultado dentro de campo. Tem gente que deixa de ser sócio por qualquer resultado ruim. Perdeu o Fla-Flu, o cara deixa de ser sócio. Não confia no presidente, o cara deixa de ser sócio. E é assim. É isso aí, rapaziada. Eu não vou falar muito, muito sobre, vou falar sobre toda a coletiva, porque, como eu disse, ele falou, falou, e parece que era um videotape da coletiva dele anterior, não tem nada de novo ou de especial. A gente fica aguardando aí, tem jogo aí contra o CSA, o que a gente pede é que o Fluminense ganhe esse jogo, pelo amor de Deus, que sábado aí o Cruzeiro tome uma uma cacetada do Santos, a gente vai secar aí, torcer para o nosso Flusão, para a gente sair dessa situação aí, é o que nos resta. Muito obrigado pela atenção de vocês, voltem para o outro vídeo, não deixem de se inscrever no canal, estamos juntos nessa aí, somos tricolores, vamos até o fim. Saudações tricolores, até o próximo. Fui!